Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. 15 de setembro de 2023, 11 horas e 42 minutos. 19 graus, manhã nublada. Aqui em São Paulo, desejo um excelente pregão a todos. Bye, bye, bye. Falo em compra nesse momento, nominente. Ontem nós fomos felizes nos Racionais, tanto no Telegram quanto no YouTube. Pessoal, confiram o nosso Telegram. Tem muita coisa boa a produzir à noite, lá durante o dia todo. Vocês conseguem entrar através desse link ou na descrição dos vídeos também. Acho que vale muito a pena. Hoje o Telegram é a nossa principal rede social de comunicação. Claro, o material que a gente produz que atinge mais pessoas é o informe cenário ainda. Não tenha dúvida nenhuma. Mas hoje o Telegram tem mais conteúdo durante praticamente o dia todo. Enquanto eu vos falo, tomo o meu energético Red Bull de cereja e frutas silvestres. Então eu acredito que durante a gravação ele vá 120, 700. E no período da tarde busque 120, 980, que é a máxima do dia. Então é um racional curtinho e um pouco mais longo. Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos do YouTube. Diego Pitta. Boas-vindas, ótimas análises, como sempre. Valeu pelos ensinamentos. Estamos juntos, obrigado, querido. Uma ótima sexta. Excelente final de semana. Patrícia Takai, sempre conosco. Boas-vindas. Professor, parabéns. Excelente trabalho, como sempre. Eu quero uma ação voltada ao negócio de energia. Você tem uma preferida? Olha, eu tenho uma ação de agro, mas eu não posso revelar que ela é exclusiva do pessoal da imersão, que está indo muito bem, inclusive. Muito bem. Explodiu depois que a gente entrou. E energia, nós não estamos posicionados. É um dos poucos setores que nós não estamos. Vamos ver CEMIG como é que está? Nós tínhamos CEMIG em carteira, ganhamos uma bolada nela e ela continua subindo. Se você pensa em alguma coisa para médio prazo, um horizonte aí de 3, 4, 6 meses, eu entendo que CEMIG é uma opção muito boa. Costuma. Dependendo do ponto que está, é Equatorial, também ser interessante, Equatorial. Só que é para seguir tendências. Você pode pegar a correção. Você não está comprando fundos, está comprando tendências. Então pode voltar 5, 6% fácil. 10% contra você. Mas pensando em médio prazo, CEMIG, Equatorial, CPFL, veja. Todas elas. A minha última opção seria CPFL dentre as três. Mas é o que eu estou dizendo. Você está comprando tendência. Então pode voltar fácil, assim, 7, 8, 10%. Pensando em médio prazo. Para tiro curto, eu não entraria no setor de energia. Ok? César e Sable, salve, mestre. Obrigado pelo carinho e pelo reconhecimento. Esse movimento de queda das ações que deveriam subir com a queda das ações, que não está estranho, só com a morte subindo, é ciclo. O que o nosso querido amigo comentou é excepcional. Me abre um gancho para fazer o estudo dos astros. Então veja só. O César com uma leitura muito inteligente. Quando eu pego, por exemplo, o índice de consumo, está em queda. Por quê? O mercado, César, ele não, apesar da queda da Selic e até de uma ideia que haverá um corte de 75 pontos base na última reunião do Copom, o mercado não acredita que haverá déficit zero no orçamento de 2024. O governo precisa, digamos assim, convencer, acenar para o mercado nesse sentido. Com dados, não com palavras somente. Então essa é a explicação. Quando você olha o gráfico, nós temos um ombro e o cabeçombo invertido no índice de consumo. E não é qualquer coisa, né? Então a gente vem aqui, por exemplo, em marcar texto. Eu vou até marcar aqui pela importância. Nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Será que é o momento da virada? É possível. Correto? Mas você está certíssimo no teu prognóstico. Quando eu pego, por exemplo, o índice de energia, ele está muito forte. Tanto que a gente vê o CEMIG, o Equatorial subindo. E deixando para trás aqui uma região de resistência. Então, parece que o índice de energia será protagonista de um movimento de alta, ou de consumo. Ainda é uma, digamos assim, uma fase embrionária aqui, mas uma ideia de inflexão, tem uma figura de alta. Onde eu acho que está, como dizia o meu saudoso, querido pai, onde está o pulo do gato? O índice financeiro, por quê? Ele está atrasado, mas tocou uma linha de retorno importante. Temos aqui um padrão Morning Star entre os dias 6, 8 e 11 de setembro. Deixou o fundo anterior para trás facilmente, 11, 4, 8, 3. E é possível que nós tracemos, por exemplo, uma reta intermediária, que provavelmente será posta em cheque. Na verdade, ela está praticamente rompida e é uma cunha. Então, qual que é o objetivo da cunha? O seu início aqui em cima, 12, 5, 3, 8. Então, eu estou bastante otimista. Agora, você está correto. Por exemplo, índice de consumo em queda, imob em baixa. O imob não tem um oco, mas ele tem provavelmente um recuo para formar pivô. E aí, completando, você está com uma visão bastante clara do mercado. O imate prestes a romper um pivô, assim, com 712, com 73. Está rompendo nesse momento. Então, é a protagonista. Mas ele precisa, digamos assim, o resumo da ópera. Temos o imate, assim, com vias de alta e índice de energia. Pelo menos um desses, índice de consumo, imob, e FNC, precisa, de repente, dar uma forcinha, uma mão, ou, em conjunto, imob em índice de consumo. O índice de setor financeiro, individualmente, é o que tem mais peso. Ok? Nosso querido amigo Zé Carlos Oliveira deixou o like 37. Muito obrigado. É uma honra tê-los conosco, amigos. Eduardo Fraga, boa tarde. Sim, você não sabia se já tinha saído o valor da via. Por isso, comentei. Muito obrigado. Ele adiantou ali o follow on 80 centavos. nosso querido amigo de todos os dias. Muito obrigado. E o Caio falando que aqui é o Lion, mestre abraço. Provavelmente, ele está falando do Fortaleza, que é o Lion, o Leão, lá do Nordeste. Mas ontem, eu fiz também alguns stories e três blocos do programa Clique, depois do jogo, com a camiseta do Leão. Olha que loucura. Eu nem pensei, né? O Leão jogou contra o Corinthians e eu gravei a camiseta do Leão. De repente, o pessoal que olhou achou que eu era torcedor do Fortaleza. Todo modo, o Fortaleza, a diretoria, está de parabéns. O Voivoda, hoje, é o melhor treinador do Brasil. O Voivoda é muito melhor que São Paolo, por exemplo. O Voivoda, ele é melhor que o Luxemburgo. Na verdade, os dois melhores treinadores. O Brasil tem, hoje, dois treinadores de altíssimo nível e valor, como pessoas, como profissionais. São eles, o Fernando Diniz e o Voivoda. Eu não respeito o Bruno Laje, porque ele pegou o Botafogo andando. E aí, já colocou carga à disposição. Isso daí é coisa de moleque. Você é líder do campeonato. Você está numa semifinal de sul-americana. Aí, vem uma crítica, eu quero sair. Pois é, é coisa de criança. É o moleque que entra com a bola e deixa todo mundo sem jogar quando a mãe chama para jantar. Eu não respeito esse tipo de postura. São Paolo é superestimado. Eu colocaria, hoje, Voivoda e também o Diniz como os principais treinadores do Brasil. e logo abaixo, o Dorival Júnior está numa má fase, mas é um ótimo treinador. E o técnico do Palmeiras, que é bom, mas é superestimado. O Abel Ferreira é um técnico nota 5 que as pessoas colocam como nota 9. E não é. na minha visão, pelo menos. A diretoria do Palmeiras, sim, apesar das críticas dos torcedores, tem feito um trabalho muito bom nos últimos anos, como a do Flamengo também. Só que os erros recentes acabaram custando alguns pontos e eliminações. Mas como treinador, Voivoda, hoje, ele e o Fernandini são os melhores. Então, nosso querido amigo Edu, ele deixa o bom dia, professor, muito obrigado. Mais uma mudança de nome para a Via, é isso. É uma estratégia de marketing, né? Desespero para alavancar mais dinheiro, não conseguiu. Na verdade, eles querem trabalhar com a ideia das Casas Bahia, que é a origem do grupo, né? Inclui Casas Bahia, Ponto Frio, foi vendida na época, a operação, o Abel Diniz estava à frente, inclusive. Então, eu acho que o nome Via é um nome fraco, Via Varejo era melhor. Edu, é aquela história, rumo aí aos 126 mil pontos, isso não vai fazer o ativo subir, mas pode ser, digamos assim, a cereja do bolo, que o mercado quer ver mesmo em recuperação, números, austeridade, é isso. E é uma operação de altíssimo risco que nós temos, pode dar certo, pode dar errado, o que eu fiz, com toda a sinceridade, nós realizamos lucro em diversos ativos nos Estados Unidos, como Apple, na máxima, Monster, McDonald's, Gear in Company e tal, arrebentamos aqui no Brasil várias ações acima de 100%, 125 em Pomo, 113 em Leve 3, 106 em Cury, quase 100% em Honey, várias ações 40%, ali, Bepac, Vivara, Gemat com peso 2, aí o que nós fizemos, pegamos essa grana aí, algumas ações passaram a ter peso 2 na carteira, alocamos o lucro do mini dólar, também alguns ativos, e, tudo que é aquilo que a gente não acreditava, que eram as tranqueiras do portfólio, tipo, LocalWeb, Aeres, Neogrid, Amar, Americanas, também a gente colocou em via, foi uma estratégia, pode dar certo, pode dar errado, e é, e vida que segue. Vamos observar a ideia, será uma, independente de grupo aberto ou grupo fechado, a operação será acompanhada até o dia 29 de dezembro, da via, operação pública, então, é a minha ideia, sempre trazida com muita verdade, com tudo muito explícito, então, a minha visão, se dá certo, eu vou sair como herói, de novo, se der errado, eu vou ser criticado, isso é normal, e eu expliquei as minhas razões, então, é isso aí, tudo, muito claro, muito verdadeiro, e vamos observar, existe um plano de recuperação, eu tenho a teoria, short squeeze, também tem muitos vendidos, que estão pagando, 90% para alugar o ativo, eu disponibilizei os meus para alugar, entra uma grana legal, só de aluguel, até dezembro, já entra uma grana boa, entende? Então, tem que ser inteligente, e tentar trabalhar com as cartas, que estão à mesa, muito bom, então, vamos fazer aquele pente fino, na planilha, aqui, giro de mercado, vou começar pelo índice Nikkei, eu acho que tudo, tem que ter uma explicação, você explica as motivações, então, no caso de via, isso aí, eu não vou dizer, ah, mas você falou que a via vai a 5 reais, pode ser, mas se ela for a 2, todo mundo vai ganhar dinheiro para caramba, essa que é a ideia, porque a galera entrou a 1 real, entrou a 1 real não, porque teve o gap, mas tem muita gente que está com preço médio razoável, vai a 1,20, ganha, eu acredito que, eu até comentei, falando sobre o ativo, eu estava falando agora há pouco no Reader, lá no Telegram, tem grande volume, quer dizer, o mercado tem interesse pelo ativo, ah, pode ser vendido zerando? Pode, esse gap deve ser fechado, logo no início da próxima semana, 1,07, e tem um pequeno topo aqui, 1,22, aqui define, e tem também a média, com uma região definitiva, de suma importância. Então, o índice Nikkei, ele, depois de buscar a parte alta do canal, ele está rompendo um pivô, a 33,322, está rompendo também, 33,488, fechou a semana, com boa alta, Bolsa do Japão, subiu 2,84, Xangai, tem reagido timidamente, aos estímulos chineses, eu vou comentar mais, depois nos stories, e no clique, porém, entretanto, todavia, o viés aqui, continua sendo de alta, a mínima preservada, o minério de ferro, corrige, depois de uma alta forte, eu sempre falo isso, na sexta-feira, porque senão, depois vai, questionamento, lá para o suporte, então, como eu já, estou nesse negócio, há muito tempo, a gente consegue, mais ou menos, imaginar, quais são as dúvidas, dos alunos, e como a gente, não tem preguiça, aqui, nosso nome é trabalho, eu já faço uma listinha, das principais objeções, e, aí eu já respondo antes, eu acho que é muito melhor, adianta a vida de todos, a minha ideia, a minha ideia, é sempre, simplificar, então, vejam, o minério, ele aparece com data de 18 de setembro, porque é o minério de Singapura, então, observando, por exemplo, a oscilação no semanal, subiu 8,47, já abre o quendo da semana que vem, quase 9% no minério, é uma baita alta, e nossa bolsa está atrasada, em relação ao minério, e hoje, eu não vou nem falar alto aqui, mas o, o Trade View está bem estável, isso facilita a nossa vida, de sobremaneira, então, o PL, data de ontem, 6,49, é muito baixo, agora, percebam o seguinte, está em tendência de alta, quer dizer, nossa bolsa está descontada, e tem grande, essa história, que o mercado vai derreter, é a falta de conhecimento, o petróleo, seria até desejável, uma correção, subiu bem na semana, 3,62, mas não tem sinal de fundo, importante, 3,62, o Brent, 3,83, o WTI, negociado na NYMEX, nós teremos títulos americanos, de 10 anos, o VIEZ é de alta, veio até a média de 21, e segurou, tem um topo mais baixo, que o anterior, mas precisa começar a descer, para validar, reforçar essa ideia, o VIEZ, ele é autista, hoje, as bolsas americanas, em queda, aqui em torno das médias, o índice Nasdaq, S&P, também tocando média de 21, nada que preocupe, de forma exagerada, e o VIX, ele foi no ponto, que nós comentamos, 12,68, o alvo, para quem estava vendido, era 12,64, bingo, e agora um repique normal, engolfo, absolutamente admissível, até previsível, o EWZ, rompeu o eixo de W, ao deixar 32,22 para trás, uma correção, em traday, a ideia de 34 dólares, para o curto prazo, e a Europa, VIEZ absolutamente de alta, nós sabemos, vejamos aqui, tem uma LTA, que conecta os fundos, desde 2020, na Bolsa do Reino Unido, quem fez a testemunha, a imersão 14, é testemunha, eu falei que era uma baita, de uma compra, aqui em flexionar, a Bolsa do Reino Unido, acionou um pivô, 75,23,40, porque eu tenho um grupo de alunos, que opera, os ativos em Londres, e também em Hong Kong, no dia da imersão, falaram, professor, a gente está raspando taxa, eu falei, o gráfico está indicando fundo, é suporte, aí eles se empolgaram, então rompeu aqui, o pivô a 75,23,40, eles, inclusive em algumas ações, eles estão realizando lucro, eles operam pesado, pessoal, operam para alguns family offices, como authorized traders também, eu que ensinei a eles, são meus alunos, de muitos anos atrás, eu que ensinei esse formato, no exterior, você pode trabalhar, como trader autorizado, então, por exemplo, aqui no Brasil, você é trader, você pode operar para os outros? não, pelo menos legalmente não, você pode operar, se você for gestor, só que o gestor, tem uma cabeça diferente do trader, lá, como investidor, como trader, você pode operar, como trader autorizado, então, é muito, isso dá muita dinâmica, e liquidez ao mercado, então, você assina lá, um documento de authorized trader, e opera, é mais dinâmico, do que um gestor, tem um fundo, burocracia, aqui no Brasil, o que a pessoa acaba fazendo, pega dinheiro, dinheiro de colega de trabalho, de parente, coloca dinheiro na própria conta, aí vai ter um monte de problema, fiscal, tributário, até jurídico, então, geralmente, a pessoa pega dinheiro de parente, amigo, coloca na conta, não façam isso, hoje é muito difícil, mas entrava com senha, em conta de cliente, na verdade, é a mesma coisa do lobby, o lobby no Brasil é crime, no exterior não é, então, isso evita, diversos problemas, o lobby no Brasil, muita gente é presa por lobby, no exterior, o lobby, ele é regulamentado, então, tem muitas coisas que as pessoas criticam, por falta de conhecimento, por isso que diferente, daquilo que se, muitos influencers aí, pseudo traders, analistas do mercado, eles falam para o aluno, que tudo é fácil, que o aluno tem que ser preguiçoso, tal, que a bolsa é mole, isso é um desserviço, eu como professor, eu penso diferente, que o estudo é nobre, assim como o trabalho, eu penso que vocês devem evoluir cada vez mais, eu sou entusiasta da leitura, então, o meu modus operandi, forma de ver a vida é diferente, são outros valores, correto? Então, eu sou sempre entusiasta, de que se o aluno puder fazer 10 faculdades, ele faça, ah, ninguém precisa fazer faculdade, cara, faculdade você tem networking, você vive um ambiente saudável, tem conhecimento, é valorizado sim, nas empresas, isso é falta de conhecimento, ignorância, de quem olha só a ponta do iceberg, não que está embaixo, eu sou entusiasta da leitura, da pesquisa, é uma outra pegada por aqui, então, a bolsa do Reino Unido, ela buscou a primeira LTB e a segunda, são valores, por isso que a nossa comunidade é pequena, porque não é todo mundo que está disposto a ouvir a verdade, que tem esse mesmo tipo de pensamento, de valores de família, de Deus, de trabalho e estudo duro, de evolução ao longo do tempo, de uma experiência realística, no mercado de quem opera, de quem vive parcialmente disso, eu tenho outros negócios também, principalmente no mercado imobiliário, mas é uma parte importante da renda, e sem vender ilusões, no caso da bolsa de Paris, a gente observa o diário também, tem um canal guiando os preços, as médias estão cruzadas em modo compra, então está tudo bem, índice DAX na Alemanha, inclusive tem gap, talvez de fuga, está rompendo um W, a 15867, e o DXY, deixa eu dar um pouquinho do energético aqui, dólar contra a cesta de moedas, tem um sinal aqui de leve correção, mas não de inflexão, sendo o mais sincero possível, e a Vale, hoje ela está corrigindo, está, mas tem, BB abandonado de fundo, rompimento de pivô, a 70.05, e de W a 70.53, ela deve ser um destaque importante, desse processo, esperado de recuperação, Sambi 11, a questão do STF, pesa sobre o papel, muito desinteressante, Petrobras, caminhão subindo ladeira, tartaruga subindo a rampa, hoje o Bradesco, o BBI, ele levou Itaú, parece engraçado, mas isso é absolutamente normal, tem a questão do buy side, sell side, Chinese wall, Bradesco, o BBI, eleva Itaú de neutro para a compra, então está alinhado com o meu pensamento, é engraçado, mas são concorrentes, tem Chinese wall, tem independência, então também entendo que Tube, assim como o Bradesco, são ótimas oportunidades, até para quem pensa em médio prazo, e aí teremos Itaúsa, aqui embaixo eu faria uma compra, uma situação exótica, esdrúxula, como eu comentei, é o mesmo caso de B3 SA3, quando montou o Morning Star, tem simetria em V com Alva 14,21, e aí eu chego em Banco do Brasil, Banco do Brasil acumulando, para uma alta futura, que deve estar perto de começar, os astros nós já estudamos, está no começo do vídeo, e aí chegamos em Small11, eu não fiz, então Small11 é um fundo de investimento, com baixa taxa de administração, essa que é a verdade, está subindo na semana, 2,27, e montando um arami no semanal, fantástico, vamos aqui ao gráfico diário, o diário respeitou a parte baixa de um alargamento, houve um rompimento falso de 14,20, agora provavelmente é quando, para formar pivô, teve um aluno querido, que comentou, é o Eduardo, ele comentou comigo que está em Orlando, deixa eu pegar o e-mail aqui, eu sempre guardo, para poder prestigiar, professor, estou em Orlando hoje, e um amigo está comprando muito papel, F de foca, S de sapo, R de rato, fisqueiro, da pesquisada na empresa, eu falei para ele que eu ia fazer publicamente, o professor promete, cumpre, o homem sempre tem que ter palavra, e só pode prometer aquilo que, entende que tem condições de cumprir, ok, ok, e eu vou responder também publicamente, uma pergunta do Sérgio Martins, ele pergunta o seguinte, se você é aluno da exibição 7, muito obrigado, eu não consigo encontrar um lugar de acesso rápido, e grátis para ver a quantidade de ações alocadas em um ativo, vejo o senhor falando que tal ativo tem bastante investidor vendido, mas não consigo encontrar no site com essas informações, se o senhor indica um, eu também não sei, eu vou pesquisar, se alguém souber, nos diga, mas eu costumo perguntar para o meu assessor, eles conseguem consultar o BTC, eu não conheço uma forma gratuita ou aberta de fazê-lo, viu Sérgio, então está respondido, e Fisker, eu falo com o assessor duas, três vezes por dia, eu não fico falando muito assim, geralmente falo de manhã, eu falo, eles olham o BTC, você fala para o WhatsApp mesmo, a corretora tem acesso ao BTC, por exemplo, se você usar as ferramentas da XP, vira e mexe, atualiza ali, consegue ver também, mas assim um site aberto não, só que ele consegue ver em tempo real, muitas vezes nos programinhas internas ali, de BTC tem delay, ok, e eles conseguem consultar outras corretoras também, se você fala com uma mesa, eles consultam com a outra, isso é via assessor, predominantemente, ok, mas deve ter alguma forma gratuita, eu não conheço, se alguém souber, compartilhe, que ficaríamos felizes, e sobre a Fisker, compra ouro aqui dia 17 de agosto, no engolfe, a tendência é de alta, percebam que a média de 5, tem guiado os preços, para o padrão do varal, objetivo curto 7,22, então excelente, não conhecia, consumos duráveis, veículos motorizados, é uma ótima, digamos assim, abordagem do nosso amigo, e tem muita gente que acompanha top traders dos Estados Unidos, eu pretendo ir para lá, ano que vem com a minha família, então, estou com uma LTB, acima da LTB, abre mais espaço para subir, grande abraço, a galera que acompanha top traders do exterior, não é pouca gente não, Portugal, Estados Unidos, então, o BOVA11, BB abandonado de fundo, a ideia é que na semana que vem, toque a parte alta aqui do canal, e no semanal, nós temos alta de 3,50 acumulada até então, vi, eu já comentei, então vamos para a reta final, e o Bovespa em dólares, subindo 5,74, e deixando 24,495 para trás, está 10 pontinhos abaixo, então, a ideia é que nós tenhamos a busca por 26,019,65, que é a máxima recente, quem sabe na semana que vem, eu acho possível sim, o IBOV, por exemplo, uma barra firme, rompendo 118,840, espaço aberto para 123 mil pontos, e o mini índice, ele está praticamente no mesmo nível, que nós começamos os trabalhos, será que vai ser aquela sexta-feira, que o pessoal vai almoçar e não volta, é possível, e aí isso limita, um pouco as oscilações, mas eu acredito que ele busque, que suba uns 300, 400 pontos da região atual, pelo menos e tal, o mini dólar, eu comentei aqui no feriado, naqueles dias que eu venderia, se nós entrássemos na operação, teríamos acertado, uns 100, 120 pontos, quando a gente observa o gráfico diário, percebe-se uma LTA perdida, pode lutar muito aqui a compra, mas o preço deve chegar a 4.852, 4.852, o DI, ele começa a passar uma ideia, que pode ter um corte de 75 pontos base, na última reunião do Copom, tem viés baixista, apesar do repique de hoje, o milho, mais uma semana lutando para formar fundo, ele está absolutamente de lado, na semana passada subiu 13, dessa semana está caindo 2%, ainda é mais provável que nós, estejamos diante de uma acumulação, para alta superior, porque está parado com pico de volume, então típico movimento de acumulação, então está entregue pessoal, um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção, ou à tarde ou à noite, eu farei stories no Instagram, e também gravação do programa Clique, é uma honra tê-los comigo, Top Traders, a casa do investidor.